O dia D de mobilização contra a dengue será hoje em todos os estados e também no Distrito Federal. A ação do governo federal une estados e municípios para mobilizar o poder público e toda a sociedade para a prevenção da doença e eliminação dos focos da dengue. O país tem 258 mortes por dengue e mais de um milhão de casos. À frente do projeto, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, cumpre a agenda no município de Serra, na Grande Vitória, no Espírito Santo. Aqui em Belo Horizonte também estão previstas ações. O repórter Mardélio Couto vai acompanhar o que a gente vai esperar de ações aqui para a capital hoje, em Mardélio. Bom dia para você. Bom dia, Kátia Eustáquio. Bom dia. Bom dia ao ouvinte que nos acompanha. Entre as ações aqui em BH está previsto o uso de drones para localizar pontos passíveis de aplicação de larvicidas e a ação de visita de agentes de combate a endemias, inclusive com uma repescagem para visitas a domicílios em que os proprietários não estavam em casa e não puderam ser vistoriados para a localização de possíveis criadouros de mosquitos. As atividades estão previstas para as nove regionais de Belo Horizonte. Outro reforço no combate à doença neste sábado e também amanhã, domingo, é a ampliação do número de centros de saúde neste fim de semana, passando dos 13 no último fim de semana para 16 neste fim de semana em todas as regionais de BH. Em alguns deles, haverá vacinação de crianças de 10 e 11 anos contra a dengue. Ao longo dos últimos dias, a Itatiaia tem circulado em unidades de saúde e escutado o relato de pessoas falando de casos de espera de até 12 horas. Isso vem atingindo o sistema particular e o sistema de atendimento pelo SUS. A nossa reportagem também apurou que em algumas unidades de BH há funcionários que estão ficando na porta de entrada das unidades informando sobre a demora no atendimento. Ao receberem a notícia sobre a demora, muitas pessoas estão voltando para casa antes mesmo de buscarem atendimento. Autoridades em saúde de Minas Gerais vão conceder uma entrevista coletiva daqui a pouco, às nove horas da manhã, aqui em BH, para dar explicações sobre o dia a dia e os atendimentos nas unidades de BH. Nossa reportagem circula daqui a pouco por unidades de saúde para saber sobre a demora do atendimento. E o Sáquio Ramos. Valeu, Mardélio Couto. Vamos acionar agora ao vivo a repórter Diana Rojas, direto do Rio de Janeiro, onde também estão previstas ações nesse dia de combate às doenças transmitidas pelo Mosquitetes Egipte. Ô, Diana, como é que será o trabalho por aí, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Sáquio. Aqui no Rio de Janeiro, as ações de combate à dengue vão acontecer por parte das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. A Campanha Nacional Brasil Unido contra a Dengue vai fazer inspeções de vigilância ambiental para a prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti com distribuição de material informativo e também orientações aos usuários nas unidades de saúde, nas estações de BRT e em locais públicos. Além disso, haverá busca ativa pelas crianças de 10 e 11 anos para vacinação contra a doença, que está com baixa procura aqui no Rio de Janeiro. Apenas 18% do público-alvo se vacinou até agora. Várias atividades estão programadas em diversas regiões da cidade do Rio, como Largo do Machado e Lagoa, na zona sul da capital fluminense. Entre as atividades programadas estão a exposição de equipamentos, aulas para a formação das brigadas anti-dengue, observação do ciclo dos mosquitos em microscópio e distribuição de panfletos com orientações. A mobilização nacional proposta pelo Ministério da Saúde tem o objetivo de reforçar as ações de prevenção e conscientização para a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti com o tema 10 minutos contra a dengue. O estado do Rio, a gente lembra, tem 14 mortes por dengue e 84 mil casos prováveis da doença, segundo o painel de arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde. Além dessas 14 mortes, 65 casos de mortes não confirmadas ainda estão sendo investigados. O aumento desses casos de dengue levou o governo estadual do Rio a decretar a epidemia no dia 21 de fevereiro. A gente lembra que, além do dia D, algumas ações de combate à dengue já vêm ocorrendo com a criação de 22 polos de hidratação em parceria com os municípios. No dia 22 de fevereiro, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu a primeira remessa de vacina contra a dengue destinada à faixa etária de 10 e 11 anos. Essa vacinação já está acontecendo desde o dia 23 e ocorre por fases e vai atingir o público de até 14 anos. Kátia Pereira. Obrigada, Diana Rogers. A gente vai agora para São Paulo porque a Secretaria de Saúde atualiza os dados sobre a epidemia e o número de mortos. Aumenta, né? Ederson Rizem. Agora são quantas pessoas vítimas da dengue aí. Bom dia para você. Bom dia, Kátia. O Estado de São Paulo chegou a 27 mortes causadas pela dengue neste ano, segundo dados da Secretaria de Saúde atualizados ontem. Esses óbitos aconteceram em 18 cidades paulistas, incluindo a capital. Além dessas 27 mortes, o Estado tem ainda 132 óbitos suspeitos de terem sido pela doença. esses óbitos estão em investigação. Os casos confirmados de dengue em São Paulo chegam a quase 128 mil desde o início do ano. Além desses, há outros 77 mil em investigação pela Secretaria Estadual de Saúde. Do total de confirmações, 167 registros foram de dengue grave no Estado. Somente na capital paulista são 28.700 casos confirmados de dengue. A cidade registrou até o momento duas mortes pela doença, mas outras 30 estão em investigação na capital. Diferente do restante do país, o dia D de combate à dengue em São Paulo aconteceu ontem com diversas ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. Atividades especiais também foram feitas em escolas públicas estaduais e municipais. E em algumas localidades, a Defesa Civil e o Exército fizeram varreduras para investigar possíveis focos de criadores do mosquito. Música 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 Música